Bom gente, olha, nove homens foram presos hoje de manhã em Limeira durante uma operação do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado. A investigação apura o envolvimento dos detidos com uma importante facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. A gente vai conversar com a Letícia Alves ao vivo, que acompanha essa operação desde as primeiras horas da manhã, né Letícia? Boa tarde pra você. Exatamente, Karina, boa tarde a você e pra que acompanha o Acontece, era de madrugada ainda quando as viaturas do BAEP saíram aí em diligências para prender aí esses criminosos, né? Não se sabe ainda se tem mulher envolvida no meio, mas para prender esses criminosos, principalmente no bairro Ernesto Kiu, aqui na cidade de Limeira. Essa operação é do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e também com o apoio aí do BAEP. O objetivo é o desmantelamento de uma facção criminosa, né, que age dentro e fora dos presídios em todo o Estado de São Paulo e também em alguns outros estados aqui do país, uma das principais facções criminosas do Brasil. O principal alvo foi o bairro Ernesto Kiu, as diligências foram para o cumprimento de 13 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Para chegar, né, nesses criminosos, os investigadores usaram interceptações telefônicas e também investigações em campo. Os investigadores descobriram aí a atuação de cada investigado dentro deste grupo criminoso na cidade de Limeira. Os presos foram trazidos aqui para o terceiro distrito da cidade de Limeira, até o momento foram nove presos, mas os policiais ainda estão em diligências e pode ser aí que mais presos cheguem aqui no local, Karina. Bom, a gente continua acompanhando, a Letícia continua acompanhando a sua operação, a gente traz mais detalhes ao longo da nossa programação. Obrigada, Letícia, pelas informações ao vivo, direto de Limeira. Letícia, pelas informações ao vivo.